Nesse vídeo nós vamos fazer uma farofa para acompanhar um assado de que eu fiz para o Natal. Pode ser para o Natal, para o Ano Novo, também se você quiser usar qualquer dia você usa. Aqui eu estou colocando azeite, uma quantidadezinha para cobrir o fundo da panela, mas não muito, né? Dá para vocês verem aí. Vou deixar dar uma aquecidinha nesse azeite. Esquentou o nosso azeite, eu vou colocar aqui, eu piquei uma cebola em quadradinhos. Vou acrescentar aqui e vou deixar ela aqui para dar uma murchadinha, né? Ela vai dar uma cozinhadinha, mas não muito, só vai dar uma murchada, tá? Agora eu vou acrescentar aqui uma pitada de sal, um pouquinho de sal. Sal vai depender do seu gosto e do tanto de farinha que você vai colocar na sua farofa. Aqui é uma farofa, pouca farofa que eu vou fazer. Eu vou acrescentar aqui também, páprica picante. Também é a gosto. Essa páprica aqui vai dar uma corzinha, porque a minha farinha é branca. Farinha de mandioca que eu vou fazer, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Se você quiser também, você pode colocar colorau. E cabrão também. Olha. Aqui eu tenho damasco, três damasco pequeno. Aqui eu tenho frutas cristalizadas e ameixa sem caroço. E eu tenho aqui também, é... Uma rodela de abacaxi, daqueles de lata, sabe? Abacaxi já cozido, né? Então aqui eu vou misturar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de uva passa. Então eu vou colocar aqui um punhado de uva passa. Se você for não gostar, você não coloca. Você pode substituir por outros... Outras... É... Frutas de Natal, né? Essas... Essas frutas secas, né? Então agora... Eu vou acrescentar a farinha. Não vou colocar a farinha demais não, porque... Eu quero que ela... Não quero que ela fique muito seca. Mas é só ir acrescentando farinha aqui. Pra ficar o suficiente. Farinha de mandioca, né? Torralos. Estou colocando aqui. Você pode também colocar aquelas... Sabe aquelas farinhas temperadas? Que você compra temperada no mercado? Você pode colocar daquela também. Olha, gente... Olha, gente... Pra mim... Já tá no ponto. Porque eu não gosto muito seca. Então aqui tá prontinha a nossa farofa. Tá bom? Fica assim. Vou desligar o fogo. Vou reservar que ela serve pra fazer um recheio... De um frango, de um peru. Ou ela serve também pra servir junto com a carne assada. Se você gostou do vídeo... Curte, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.